Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje, é galera, a raposa do Gameplay Craft 12 morreu, mano. Mas antes da gente falar sobre isso, por favor, deixa seu like, se inscreve e compartilha pro seu amigo aí, mano. Compartilha! Então, antes que me perguntam, não, eu não gravei o esboço desse desenho, por quê? Porque eu não quis, tô zoando, galera. Foi porque era um esboço muito difícil, então eu resolvi fazer em off mesmo. E a Lineart já tá no canal, no vídeo anterior, então vai lá, deixa aquele like e tamo junto. Galera, nesse vídeo eu não vou dar indireta pra ninguém, então relaxem, beleza? Tô brincando, aquele filho da... Galera, exatamente, mano, a Kurama morreu, velho, sério, mano. Eu, a hora que eu soube, eu fiquei muito triste, eu até pensei se eu ia fazer um desenho ou não. E aí acabou que eu fiz esse desenho aí, galera, de verdade, eu espero que vocês gostem desse desenho. Deixa muito like, porque demorou demais pra fazer esse desenho. Só a coloração, galera, foram 7 horas colorindo só a coloração, beleza? Sem contar a Lineart e sem contar o esboço, que se contar deve dar umas 14, 15 horas o desenho todo, beleza? É, galera, depois de 700 e tantos episódios, acho que até passou de 700, né, contando de Boruto. Ela morreu, mano, eu não imaginava que ela morresse. Eu pensei que ia ser o Naruto morrendo, porém foi ela. Eu pensei que até o Sasuke poderia morrer, mas não. Foi ela, coisa que ninguém imaginava. Você imaginava que ia ser a Kurama que ia morrer, cara? Porque pra mim, quando o Naruto usa aquele modo Labarion, eu pensei que era ele que ia morrer. Mas não, foi a Kurama que fez o sacrifício dessa vez. Não foi o Naruto, infelizmente ou felizmente. Eu não sei se eu fico triste por ele estar vivo e a Kurama morta ou feliz por ele estar vivo e a Kurama morta. Deu pra entender, velho? Mas, galera, e aí? O que vocês acham, velho? Ela vai reviver, cara? Porque teve já vezes que sim, algumas bijus. Teve um aí que reviveu, eu não lembro qual que é agora. Mas, sim, teve um que reviveu sim, cara. Galera, eu queria passar aqui uma dica pra vocês, mano. Pra quando vocês estão naquela semana difícil que vocês não conseguem desenhar nada, beleza? A minha dica é o seguinte, cara. Faça um desenho mais complexo e com mais detalhes. Exatamente, mano. Faça um desenho com muitos detalhes pequenos, por exemplo, que nem é esse. Por quê? Pra você ir colorindo devagar e isso ser meio que uma terapia pra você. Por quê? Desenhos meio grandes tem uma área mais grande pra você cobrir. Ou seja, você acaba cobrindo mais rápido aquela área. Quando tem desenho muito pequeno, com mais detalhes e ainda mais cor. Por exemplo, várias cores diferentes. É melhor, porque você vai... Aquilo ali vai ser como uma terapia pra você. E aí você vai fazer mais devagar também, beleza? Eu uso isso de vez em quando. Às vezes eu não tô num dia tão legal. Eu dou uma pausa, no outro dia eu faço um desenho mais complexo. Pra aquilo ali ser tipo uma terapia pra mim, beleza, galera? Então, mano, essa é uma dica muito valiosa. Já merece demais o seu like, beleza? E galera, muita gente fala pra mim postar mais vídeos. Por que eu não posto? Daria pra mim postar? Daria sim, galera. Pelo menos uns 3, 2 vídeos por semana. Daria pra mim postar? Sim, tá? Mas, por que eu não posto, galera? Toda vez que eu postei um vídeo a mais, na semana que não era pra sair aquele vídeo, sempre flopou muito, galera. E eu não posso deixar que o meu canal caia. Por quê? Isso aqui é muito trabalho. É muito trabalho pra conseguir esses números. Então, se eu deixar ele cair, vai ser ruim demais, beleza? Ou seja, toda vez que eu posto um vídeo a mais, não vai bem. Então, por isso que eu não posto tanto. Eu vou dar dois exemplos aqui. Que foi o vídeo que eu lancei esses dias pra trás. Que tá com muita pouca view, galera. Muita pouca mesmo. E teve o outro, que é Aprendendo Colorir Pele. Mano, tá muito foda o vídeo. Eu usei Bionic nele pra ensinar tutorial facinho, beleza? Só que não foi bem. Então, galera, é por isso que eu não posto tantos vídeos a mais, beleza? E antes que venham falar que eu ligo pro dinheiro, não, cara. Eu não ligo pro dinheiro. É claro que eu me importo, sim, em ganhar dinheiro. Mas o meu foco não é o dinheiro, beleza? Porque se fosse o dinheiro, eu estaria lotando o meu canal com qualquer vídeo besta aí, ensinando a desenhar rapidão. E não, não é esse o meu foco. Então, não é o dinheiro, beleza? E eu lembro de ser só um menino E sentir minha barriga roncando de fome E hoje em dia eu sou um homem E o mundo sabe o meu nome O sétimo lugar Que Naruto zuma Que deixou um mundo duvidar Eles um paga língua Vendo que meu Deus proteja o seu vinho Eu não posso me entregar Que no passado tentou derrubar Hoje me chama de herói e me joga pra cima Da chama Que essa vila incendeia Konoha me chama O ninja mais forte da aldeia Mas aí galera, me falam O que vocês estão achando de Boruto, cara, em si? Eu confesso, eu assisti até uns cento e poucos episódios Mas eu já dropei o anime Porque eu não aguento mais, cara É um anime muito chato Esse protagonista é muito bosta, cara Na moral, só agora que tá tendo adaptação do mangá Que tá ficando foda demais O Sasuke perdeu o Rinnegan A Kurama morreu O Naruto quase morreu Tá acontecendo muita coisa foda no mangá E no anime de Boruto agora, mano Mas os episódios anteriores, cara Eu não recomendo você assistir É muito ruim É um negócio bem infantil mesmo, saca? Galera, eu queria pedir um negócio aqui pra vocês Eu queria que vocês começassem a se inscrever aí Você que tá assistindo esse vídeo, cara Por favor Se inscreve aí Por que eu tô pedindo isso, galera? É o seguinte, mano Tem um negócio que tá acontecendo muito triste Que é o quê? 72% do público que assiste o meu canal, cara Não é inscrito, velho Exatamente 72% não é inscrito Então eu queria muito pedir pra vocês se inscreverem aí Porque, cara Nós estamos aí no rumo de 11k, beleza, mano? Então, por favor Se puder ajudar, cara Vou agradecer demais, beleza? Tamo quase em 11k Vamos tentar chegar a 20k Esse ano ainda Eu acho que a gente consegue, hein, mano? Então, bora E, galera Sério, vocês não sabem O quão dá trabalho Trazer vídeo aqui pra vocês, beleza? A gente que traz esses vídeos, galera A gente tem que pensar A gente tem que pensar No que a gente vai falar, beleza? Na verdade, eu não penso muito, né? Porque eu fico mandando direta Sempre arrumando briga Mas não importa Eu tenho que sempre pensar em dicas pra vocês Sempre pensar no que falar Em conteúdos, beleza, mano? Inclusive, falando em conteúdo Cara Se você gosta da Mikasa Não perde o próximo vídeo, beleza, mano? Então, cara Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like, beleza? Compartilha aí pro teu amigo, mano E fica com o resultado final do desenho, beleza, mano? Tamo junto e Falou! Se você pode vir Ó, eu caguei, buntim Sério, eu carrego a gurama em mim E o mal do senin Minha bag tá cheia de din Eu sou a narutim Ó, reina, tô apirando um lourinho Quando eu forro, eu caguei Eles não sabem meu nome Eu modifico esse gás Muzo, mas eu modifico o meu cânio Cris sozinho na bad O terceiro quase me deixou pra zafone A emoção é tão suede Com o último set não foi mais valendo Doi de Manaus E nunca eu tive juízes Mas causava e você sabe Só vandalizava o monumento do Ocá Eu roubei o pergamin Ganhei o justiço chato Pero que eu não tô sozinho Passa a banda na poupa Eu não sou playboy Eu sou favela Eu sou rápido demais Porque eu sou filho dominado Dá-te baio Eu tô certo, mano Nunca tô errado Gosto mais essa alco-noite Do que lábrando e tirá Porque eu sou narutim Norim, mas não sou super saiyajin Nós é protagonista desse aninho Duvido se eu tentar ganhar de mim Com o último set não foi